Enquanto ela tá rojeira com essa roda, deixa eu te fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. Quanto você calça? Quatro vezes. Quanto você já entendeu o que você calça, deixa o comentário. Quatro vezes. Cara! E aí, galera, tudo bem com vocês? Temos aqui pra mais um vídeo. Um prazer, sou uma Z, sua amiga, a Samira, essa linda. E eu sou uma Samira, prazer, gente. É que é a lacrame, o lado do mundo. Lindo, o que fala aí? Opa, e aí, calgada? Galeraí, é o seguinte, a gente é uma coisa que não sai e decidimos, por que não, fazer uma brincadeira super legal com os meninos. Aparentemente, a gente é uma sobremesa gostosa, sorvete, quem não gosta, né? Mas, a produção trouxe coisas bizarras pra gente pôr no sorvete. Tudo isso com uma roleta. E cada um aqui vai ter alguns meninos pra jogar com a gente. E vamos ver quem vai ser mais azarado nesse rolê. É verdade, a gente vai ser azarado e vai passar o azar pra eles. Basicamente. A gente chegou aqui uma coisa meio assada, vamos machucar os meninos. Se eu for sofrer, tá? Vocês sabem que eu vou sempre começar. Eles estão amando quando a gente chega, porque a gente chega e já sabe que vai vir bomba. Mentira, a gente chega e eles correm, tá? É, basicamente já sabe que vai dar ruim. Eles escondem, não querem gravar. Bora preparar então? Os meninos estão preparados? Bora. Então vamos lá. Galera, a primeira cobaia, não brincadeira, a primeira parteira, o amigo nosso aqui vai ter uma rede. Ainda bem olhando, vambora. Cadê a gente com a minha bebida? Ainda bem olhando. E agora chegou a hora. Vamos lá. Calma aí. Vamos lá para baixo, no verde, e rola essa roleta linda. Ah, meu Deus, eu vou fazer bem curtinho. Vocês pensam que vocês querem conhecer melhor os meninos? Aqui, o que você não comeria de jeito nenhum. Eu não gosto de chocolate. Não gosto de chocolate. Mais do que de azeitona? Azeitona não faz mal não, mas gosta. Não é um cuilato, então. Vou pegar no pratinho. O que caiu, o que caiu? Doce de leite. Leite. Deixa eu clicar no pique. Ah, olha lá, é milhada. Ela falou que ela era azarada, não é nada. Azarou toda, né? O sorvete está fazendo umas topas já, que isso? Vai, generoso. O sorvete está só a sopa. Vai, 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 vai. Aí, aí, aí. Gostam do doce de leite? Capriche. Meu Deus. Olha, a diabética está acuda aí. Daí, pia. Eu sei que era doce de leite, vai ficar. Ah, não segura o seu sorvete. Não vai comer ainda, espera. A pergunta é a seguinte, você já é diabético? Ainda não. Mas vou esperto. Temos mais uma nova atribuição para vocês, 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 ok? Se não for dar diabetes, o banheiro está aí. Ah, não, velho. Agora, antes dela falar, algum trauma de infância, de alguma comida que você comeu, você falou nunca mais. Comida? Sorvete de dor de leite. Então, uma vez, eu comi esterco, e nunca mais eu comi esterco, acho na vida. Você comeu esterco? Bosta? É, bosta. Você comeu bosta? Beber o líquido do cocô fresco de um elefante. Você comeu bosta? Como assim? Acho que isso é a pior coisa. É que eu não deu futebol. Não, calma. Eu estava no futebol. Deixa ele explicar. Eu passo perto de casa, que é um passo de ganho. Aham. Daí, tinha um desafio travessão, eu não ia aceitar travessão. Se eu tive que comer bosta, eu acho que é futebol. É, tá bom, legal. Então, para estar tranquila de desafio, de estar tranquila. Eu acho que não pode piorar, mas pode piorar. Pessoal, até cocô já comendo. Deixa o ar e perguntou qual que é esse milho já comendo. Meu Deus. Estava seco ou estava na molhagem? Estava seco já. O wasabi, será? Não, não é o wasabi, que é sorvete. Ah, não é grande. Não, não é grande, não é só isso. Mano, o sorvete de sorvete de sorvete. Sorvete de sorvete. É, é uma graça. No final, eu vou tacar um shoyu. Eu tô até com pena no meio dessa foto, gente, juro por Deus. Tá bom. Toda vez eu não cabo, é ligeiro. Meu Deus, eu fui. Daqui a pouco. O que é? Orégano. Orégano. Cara, eu não me mando. Vai ficar bonitinho. Será que não mudou? Vai ficar bonitinho, vai ficar bonitinho. Tinha que ter um celular para gravar. Ó, vai dar um botão, hein, olá. Ah, só que eu olhei. Ah, nossa. Eu olhei. Taca. Ué, você é pedaço, quer dizer? Bora. Amiga, às vezes tem cabelo. Você não cai na mão da gente. Eu gostei da pincelada do molho, porque é muito delicada. Ah, gente, pra quem comeu esterco, isso aí é uma maravilha. Genuine chef's case. E agora eu vou chamar ele o loirinho mais queridinho da Red Cannids. O loirinho, todo mundo pergunta, Samira, aquele loirinho, aquele loirinho, vai dar certo? Eu falei, certo, eu não sei se vai, mas hoje com certeza vai estar certo. Vai ficar bonitinho. Já tá namorando, meu irmão? Não, tá bom, nunca tá namorando. Você ficaria com o homem? Não. A galera quer saber, você tá on ou tá on? Tá on. Não, caiu. Molho de shoyu, viu como mudou? Mudou. Foi em lugar, foi em casa. Não, não foi, não foi, não foi. Eu sei porque aquela hora cai uma chinela, eu botei na mesa a floresta do outro. Eu falei, ué? Você vai comer o foguete que tá bom, o shoyu? Hum, vai comer hoje. O shoyu é bom hoje. Isso. Meu Deus do shoyu. Não, é porque às vezes o muito, às vezes é mais. Ainda bem que eu tava do lado. Mano, o Kroxki me deu um banho de shoyu, velho. Como você ia achar? Azeitona. 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 Ele falou que não ia isso. Vou aproveitar e perguntar. Quantas azeitonas você comeria pra pegar aquela mina dos sonhos? Não, não é. Já sabemos que ele não gosta de azeitona. Não, mas azeitona, ela faz limpa saúde, menina. Você bota um pouquinho. Levanta a pressão. Eu vou com azeitona. Fica diferente. Bota o pote azeitona aí. Se vocês tiverem, bota o pote de orégano inteiro até ele. Não, mas bota o pote inteiro. É azeitona, isso aqui nem se compara. Tá bom. Ah, vamos lá. Orégano pra fechar. Ele veio. Caraca. Tudo ruim. Vai, Paola Carocela. Essa receita tem duas coisas boas. Então... Eu tô com devagar essa mistura. Já vi o meu. Tá de barato. É. Vai lá, só. Horrível. Horrível. Não dá tempo de a gente fazer no nosso caminho? Ah, ele cuspiu. Nossa, que morro é esse, mano? Não cuspiu comer? Arregou, né? Ah, gente, eu sou um paladar infantil. Não vou cumprir. Paladar infantil, gente. Você tem paladar infantil? Então, por enquanto, que cada vez não somos nós, porque... Nossa, eu sabia. É muito ruim esse molho, velho. Eu moro. Agora é a minha vez de testar a sorte. Eu sou um pouco azarenta. Vamos ver. Vem, madanza! Uh! 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 Ah, que velhinha! Que maninha! Criança. Você é acostumado a comer qualquer coisa? Acho que... Defende. Ah! Que tem que me ensinar, gente. De repente, né? O que mais você gosta de comer? Quais. Hã? Ah, entendi. A gente falou louca, né? Nem vi. Que dia foi isso? Shoyu! Doce de leite? Vai. Ai, caraca! Foi muito certo! Me dá aí, o doce de leite? Pouquinho? Olha lá! Ó, 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 ó! Delícia! Delícia! É o quê? Ah! Ih, gente, vou meelar tudo aqui. Tem que ir lá pra cozinha, né? Não dá! Tem que ser faca! Cozinha? Ah, você não comeu esterco, não? Não, não, não. É. Já comi terra, já, mas... Meu Deus! É, velho! A criança, você é da criança? Melo, a mão toda? A mão toda? A briga, quem come criança e come barra lombriga. Hum, você tá comendo terra, é? Vai, agora vai, agora vai. Pô, quebraram a minha vibe aqui. Olá? Eu queria tomar sorvete, mas... Finge com o coração. Ah! Aqui tá muito assim, gente! É red! Cor do amor. Tem que ver o ovo, vem cá, eu só jogava no pistoleiro, né? Esse é o terror, meu. Esse molho é o terror, meu. Ele tá apreensivo, tadinho. Vamos lá! Azeitona, 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 azeitona! Eu gosto de azeitona. Tadinha! Vai ficar sem ação, não, pronta. Agora vai ficar uma comida vegana. Agora vai ficar com o molho. Eu tô me sentindo o jacan. Cara com o molho! É. Eu tô me sentindo o jacan. Seu vergonha é profissional. Não, sou molho, não sou molho. Cando a sua boca! Ah, o meu é o mais boni... Que tá bom. Ah, você sabe o que vem aqui, velho. Bota, bota a mão. Não, tá bonitinho. Não desfaz o coração. É um prato cheio. É minha zia. Vai, azeitona. Vamos lá. Não deve ter ficado ruim, não. Deve ter ficado ruim, não. Será? Eu odeio azeitona. Mas eu vou cair, então. Olha pra lá, mais uma. Fala o que que você achou. Faz uma vez, uma peradinha. Olha lá, mais duas. Fala lá, hein? Isso, isso, vai, mãe. Faz o ticket, faz o ticket. Vamos ter que ir na rede do almoço. Eu tenho uma... Não para por aqui, tá? Porque tem surpresa. Ai, meu Deus. A gente é uma galera com os meninos, agora é hora deles fazer um baita de um sorvete pra gente. Quais, gente? Bora, bom, bora. Sorvete bonito, bom. Vocês três. Cada um vai tirar o roletão uma vez e vocês vão usar um prato. Hoje nós três vamos ter o que comer. Não deixa levar pro Coratão. Nossa, eu vou já tirar. Não. Não leva a mineração. Agora vingança. Não vale trocar. Ai, para tirar isso aí, homem. Não vale, mas eu... Tu mete! Se ferrou. Ele tava querendo orégano. Obrigada, senhor. Vai ser vindo, senhor. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Olha lá, faz três bolinhas aí bonitinhas. Ah, um pra cada. Só por causa do seu coração amargurado veio o Marshmellon. Marshmellon, vai. Vai, vai. Olha a última, dá pra ele. Não, mas você tá montado por isso? Olha o barulho. Olha o barulho. Olha a ideia da boa ou não, tá ótimo. Tadinha, eles comeram só porcaria. Não, 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 não. Olha, olha você que eu faço. Roda, roda, roda. Se vier por aí, vai começar a lenda. Ai, é pra ter graça. A gente estava com uma coisa linda dessa. E a Ingrid teve a excelente ideia de rodar a mesma vez. Valeu, tá? A gente me enxergaria. Vou rodar a mesma vez. Eu quero dar. Vai ter o assado e ela vai comer sozinha. Orégano. Orégano ficou bom. Agora foi me vindo. Vamos pra comer, né? Meu Deus, meu Deus, não. Pô, não, não. Aí você vai comer agora. Mas é a primeira. Amor? Ela vai comer só assim. Eu vou ser a primeira então já que eu inventei. Vai. Ah, tá. Ai, que eu vou suprir por você ser dessa. Coisa boa. Olha, uma coisa meio natureza. Meio campestre. Come tudo. Vocês são muito frouxos. Próximos. Meio campestre. Eu meio campestre. Eu meio campestre. Eu meio campestre. O que eu vou fazer? Pô, o alégano fica frouxo. Ai, eu não foco. O alégano se eu acho frouxo. Não foco. Ah, isso tá horrível. Então é isso aí, agora a gente vai começar a ver de verdade, eu acho, se a pessoa não liberar. Tá liberado? Não! Nossa gente! Como assim? Tá liberado, tá liberado. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, likezão da Samira. Deixa o like, compartilha, quem não compartilhar, cuidado, eu vou tá fazendo um, tá? Então baixa, assina aí e compartilha. Se não tiverem, comenta aí os próximos desafios. É nóis, beijinho, até pra vocês. Tchau!